Fala galera da Rulacassete, vamos fazer mais uma dica de filmes para você ver na quarentena e não ficar sozinho por aí. O cinema vai nos fazer companhia. Vamos falar aqui de Um Olhar do Paraíso, que também está no catálogo da Netflix. Nesse filme, Saurz Ronan faz o papel de uma garota que foi brutalmente assassinada e tem que descobrir por que ela foi assassinada, descobrir quem foi o assassino dela. O Stanley Tucci se faz um papel interessante nesse filme. O filme também tem Mark Wahlberg no elenco, tem Suza Sarandon, então é um filme bem perfeito. E o filme, o diretor é o Peter Jackson, quem não se lembra do Peter Jackson, ele fez a trilogia do Senhor dos Anéis. Então um baita diretor está por trás dessa história. Essa história também conta um pouco de espiritismo, de vida após a morte, tem um monte de coisa legal. É um filme de aventura, assim como o Peter Jackson gosta de fazer filme de aventura, com um teor dramático, um teor religioso. E outras coisas por trás desse grande filme. Um Olhar do Paraíso é uma grande dica e um filme bem fácil para assistir com a família inteira lá no catálogo da Netflix. Valeu galera!